E a hora boas pessoal, aqui que falo de meio, estamos com mais um vídeo, pois é pessoal, estamos com mais um vídeo e desta vez pessoal, desta vez, enquanto eu estou aqui a ajeitar a luz, estamos aqui com mais um vídeo de, de literalmente nada pessoal. O vídeo não é de nada, eu quero falar umas notícias com vocês, é um videozinho assim diferente, vai ter o título O Canal, que eu quero falar um bocadinho sobre o canal, eu estou com cabelo amarrado, como vocês devem ter visto aqui, porque eu acabei de tomar bem um bocado, e estou extremamente cansado, portanto se vocês virem, eu com os olhos assim mais pequeninos, em vez de estar tipo assim, estão a ver, é completamente normal, porque eu tenho um estafado, hoje cheguei a casa bastante cansado mesmo, e juro-vos que não consumi substâncias ilícitas, Infelizmente pá, infelizmente, estou a brincar, mas não, não consumi de nada, essas merdas que vocês dizem João, que sempre é emocado, não manos, eu tenho masé, por acaso neste momento, tenho masé sono, mas são sete e tal da tarde, não jantei, não editei vídeos para amanhã, portanto não posso ir dormir. Mas o que eu quero falar pessoal, quero falar um bocadinho do canal, antes de mais nada, agora mesmo, eu quero vos avisar já de um evento que vai haver amanhã, na AniPlay, e infelizmente não o meu poder está presente, eu gostava de poder estar presente, mas infelizmente não o meu poder está presente, E eu vou deixar aí o evento na descrição, estou agora a ver o nome, que eu vi esta semana e estava bastante interessado em ir, mas infelizmente não vou estar cá, porque esta semana, não sei se vocês sabem, mas eu estou para... Quando vocês estiverem a ver este vídeo, eu vou à noite, vocês estão a ver este vídeo ao meio dia, e hoje à noite, eu vou para o Algarve ter com a minha namorada, vai haver uma cena que se chama Key Animation Saturday na AniPlay, portanto apareçam por lá, vou deixar no site o evento, se vocês quiserem aparecer por lá, é sempre gente, malta porreira pessoal, se eu pudesse, se eu tivesse tempo, eu ia certamente todos os sábados a AniPlay, porque é sempre uma coisa de convívio, se vocês quiserem divertir, não tem nada para fazer este sábado, ao som do porto, à beira da rua... Centro Comercial Alexandre Arcolano, digo eu, que é ali, tipo, mesmo no centro do Porto, à beira do Guedes, que é o gajo do Pernil, à beira da Praça dos Poveiros, é aí perto, portanto, passem por lá, deem os saltitos, se vocês são aí do centro, e se não forem do centro, se quiserem divertir, passarem lá uma tarde fixe, já sabem, bom AniPlay, vai ficar aí o link na descrição, se eu me lembrar do Porto, espero bem me lembrar, mas pronto. O que é que eu quero falar mais? Agora vamos falar agora dos assuntos mais do canal. Primeira coisa mais importante, pessoal, está a decorrer um giveaway, aliás, dois giveaways, um do Marma de CSGO, que vai ser realizado quando nós chegamos aos 2.000 likes, estamos com 1.500, e outro... 1.500, acho que eu nem consigo ver... 1.500, exatamente. E outro de CS, que é um aqui de CS, normal, que vai decorrer quando nós chegamos aos 1.000 likes, estamos com 600. Portanto, os links vão ficar aí na descrição, já dos dois, porque é uma coisa importante, vocês passem por lá, provavelmente não viram, porque saíram durante os dias da semana. O de CS é normal, vocês não terem visto, porque eu enganei, meti o vídeo em público, depois meti em privado, e depois já nociam na boxe, consequentemente, já sabia o que ia acontecer, mas não tinha outra maneira de fazer, portanto, pronto. Quanto à minha perspectiva do canal, pessoal, FIFA, vocês já não estão a curtir tanto FIFA, pronto, se também é Ultimate Team, mas compreendo que vocês, se calhar, não gostem tanto assim de Ultimate Team, não sei o que é que posso fazer, talvez tenha de fazer umas miniaturas mais chamativas, não sei. Eu tenho imenso trabalho em editar os vídeos de FIFA, não é imenso trabalho, já, não dou assim, gado às edições, explosões, cenas, não. Mas só o facto de eu dar aqueles cortes todos leva muito mais tempo de convívio, normal, portanto, eu quero que vocês gostem de FIFA, se vocês não gostam, o problema não é vosso, o problema é meu, e temos de mudar aqui alguma coisa, mas pronto, não importa, não é disso que eu estou aqui para falar, portanto, já, basicamente o que é que eu estou aqui para falar. Também estou aqui para falar disso, disso também era um assunto, mas pronto. Estamos aí com a série de jogos random no canal, que tem-me bombado sempre, não tenho posto assim tantos, mas o último jogo random que foi o jogador da bola que fiz com a minha namorada, teve 5 mil visualizações, eu fiquei mesmo, what the fuck, um jogo random a pegar 5 mil visualizações. Fiz um do Herói, que sou um Herói, que eu achei que ficou bastante fixe, mas não foi tão bem recebido, só tivemos 2.700, mas tivemos 300 e tal gostos, que é um bocado bosta, no outro já tivemos 400 e tal. Depois deixem-me ver aqui mais coisas, trade-up contrato, pessoal, vocês têm dado grande feedback, tenho-vos a dizer, pessoal, a partir daqui para a frente, durante o fim de semana, provavelmente, vai ser um trade-up contrato mesmo daqueles fodidos que vocês queriam, e não vou dar-se para que armas é que foram tentadas, mas pronto, tentei fazer armas roxas e vermelhas, como vocês pediram, portanto, aquele trade-up, pessoal, para além de estar descansados, são só roxas e vermelhas, nem nada. Outra coisa, o que é que eu vos queria dizer? Outra, o que é que eu tenho a falar? O dia sonhos do cotidiano vai continuar, pessoal, eu fiz um há pouco tempo, dia 3, não é há pouco tempo, pronto, vai sair um também agora no fim de semana, não sei se no fim de semana, não sei se segunda-feira, não sei, mas por aí nesse espaço vai sair um, eu fiz um dia 3, não sei o que é que foi, dia 3 foi fim de semana passado, talvez, dia 3, dia 3, exatamente, foi sábado passado, estou aqui a ver, e foi super bem aceito, teve quase 1.000 gostos, sempre 902 gostos, estou bem nesta altura, e teve 500 e 5.800 visualizações, top, mesmo top, depois também fiz um vídeo a falar de mudanças que iam acontecer no CSGO, e vocês simplesmente, nesse vídeo ainda eram assim um apoio nada especial, 750 gostos, apoio fixe, mas depois nas mudanças vocês apoiaram demais, pessoal, demais, eu só trouxe até agora, acho que só se eu ainda, um minigame, um minigame, eu tenho aqui mais 2 ou 3, acho que são 3, 2, mais 2, aliás, já completo 3, acho que é isso, deixem-me vir aqui, estou aqui a ver, exatamente, tenho mais 2, mais 2, o que já conta com 3, porque eu já tinha feito 1, não é? Fiz o Baniol, para vocês deram um apoio fudido, nem tivemos muitos likes, pessoal, tivemos só 770, basicamente, que não é muitos, mas também não é poucos, é um feedback fixe, mas tivemos 10.300 views, isso para mim deixou mesmo o WTF, pessoal, curto mesmo minigames, e vão continuar a trazer, por isso é que eu gravei logo 2 kits, um deles, vocês já pediram há muito tempo, outro deles, vocês nem falaram, mas eu joguei muito, ainda estou já, tenho mais ideias, eu conheço muitos minigames, porque eu joguei muito, man, joguei tudo o que vocês possam imaginar, HNS, Zombie, como é que é? HNS, Zombie, QZ, Surf, Baniop, mais, como é que se chama aquilo? Base Builder, Zombie Mod, não sei se já disse Zombie Mod, depois também joguei... Manos, não me lembro agora a todos, mas eu joguei muitos minijogos no SES 1.6, portanto, eu vou procurar e os que assistirem no gol, eu vou trazer para vocês, isto é, também, se eu gostar, não é, se eu odiar, não vale muito a pena. Portanto, pessoal, o que eu tenho a dizer, estamos aí a bambar no máximo, os vlogs também que eu tenho trazido, às vezes, trouxe um vlog dia 5, que não teve assim que anda feedback, teve tipo 300 gostos por vocês, não foi nada especial, e teve 3.000 visualizações, mas também foi só um vlog de uma festa que eu fui, sabem que eu às vezes gosto de pôr um bocadinho da minha vida, também aqui, infelizmente o vídeo não teve intro, não teve isso assim, porque eu fui, nem era para gravar, e depois acabou de se proporcionar eu poder gravar, e pronto, já gravei aquele bocadinho e mostrei-vos só um bocadinho. Vai ser um jogo random que eu joguei muito, nunca trouxe o canal, mas joguei muito, não o ano passado, há dois anos, dois anos, para aí, joguei muito esse jogo. É um jogo free, pessoal, lê na Steam, podem fazer as vossas apostas nos comentários. Depois também saiu um vlog que eu fiz, simplesmente a falar sobre um acidente que eu tive de carro, não se preocupem, eu estou fixe, como vocês estão a ver, mas pronto, foi uma cena que aconteceu, e é a minha vida, é o que eu digo, pessoal, eu tenho de expor, não expor-me demasiado, mas expor a minha vida no YouTube, e quando há coisas que nos deixam um bocadinho afetados, e vocês podiam notar, eu por acaso podia ter ficado mais com a panca da cena que aconteceu, eu estou a ver, felizmente não fiquei, mas pronto, que se foda, é só chapa, e eu estou bem, é o que importa, e basicamente, vocês também deram um apoio fixo, 800 e tal, eu não fiz um vídeo a chorar nada disso, fiz um vídeo só a contar como tinha acontecido naquele dia, e a falar que nós devemos, às vezes, valorizar um pouco mais os nossos dias, porque nós dizemos sempre que temos dias maus, e que fomos na merda, e blá blá blá, e isso tem chaquetas, e na realidade, por vezes, os dias não são assim tão maus, e nós é que desmerecemos os nossos dias. Outra coisa que eu queria dizer, eu fui muito poético agora, sei, vai ser também um jogo muito pedido por vocês, que sempre que eu pergunto, Jorge Rana, vocês estão lá com aquilo, estão lá com aquilo, estão lá com aquilo, e eu não percebo porquê, pá, se é para um gajo a sear, não vale a pena, maus. E a última coisa, a última coisa que vocês devem saber aqui, é que vai ficar aí, não é vai ficar aí, eu quero que vocês façam neste vídeo aí, nos comentários, quem aguentou até aqui, que devem estar para aí 10 pessoas a ver, mas pronto, não importa, neste vídeo nos comentários, podem deixar perguntas. Eu também vou pedir um Facebook, mas vocês podem deixar já perguntas aqui neste vídeo, nos comentários, porque quando vocês estiverem a ver isto, eu vou nesta sexta à noite, lá a ter com a minha namorada, e nós vamos fazer mais um Perguntas e Respostas. Os antigos Perguntas e Respostas que nós fizemos, correram super bem, mas vocês gostaram bastante, também esforcei-me um bocadinho para tentar fazer uma edição um bocadinho mais engraçada, não ouço nada de superante, mas mais engraçada, e teve grande apoio por vossa parte, tiveram, o primeiro teve 2.700 gostos, o segundo teve 1.800, e tiveram, o primeiro teve 20.000 euros, o segundo teve 17.000. Teve boa da gente viu, boa da gente gostou, e é isso que me motiva sempre a continuar. O meu apanhado geral contra o canal é que estamos aí na raça, pessoal, estamos mesmo fixe, também vai ser um case opening, em breve, em breve, estamos mesmo top no canal, pessoal, não podia pedir nada diferente, podia pedir, pá, 100.000 subs e 3.000 likes em todos os vídeos, mas se eu vou se merecer, um dia devemos chegar lá, eu só quero que vocês, quem acompanha o canal aqui todos os dias, ou mesmo quem não acompanha todos os dias, quem vai acompanhando, que se divirta, que é a coisa mais essencial, eu não vou mentir, gostava muito que isto fosse a minha vida, mas uma pessoa tem que tirar o pensamento daí, pessoal, porque enquanto nós tivermos a, enquanto o youtuber em si, te falo no meu caso, tiver a pensar nisso, num, num vai, nem sequer vai conseguir, percebem, porque já está ali fazer por outra cena, não pessoal, isto é mesmo porque um gajo gosta, se isto não der foda-se, se se proporcionar um dia começar a trabalhar e ter de fazer menos vídeos, vai ser mesmo assim, se isto um dia der dinheiro suficiente para poder deixar de pensar em ir trabalhar e ficar em casa dedicar-me só aos vídeos, vai ser épico. Uma última coisa, não espiguem o meu cabelo, e acho que é basicamente isso, pessoal, se está épico no canal, já sabem, vou tentar trazer o máximo de miniguinhos possíveis e menos competitivos, competitivos vão ser a mesma, não se preocupem, é sempre, eu sei que muita gente quer competitivos e, ai, tal, ultimamente, vou chorar, vou cortar as pernas de competitivos, não pessoal, nesta semana estou-se num competitivo, há 5 dias, quando vocês estiverem a ver isto, com a minha namorada, e infelizmente foi com a minha namorada e perdi por causa disso, é porque ela não joga a pontada, um caralho, não beijas isto, não vou para o sofá, mas, mas pronto, não importa, vocês deram 7 mil e tal visualizações num competitivo, já não tínhamos assim há muito tempo, não importa, pessoal, de qualquer das maneiras, já sabem, deixem o vosso like, favoritem destes sugestões, se ainda é mais importante tudo, deixem-me perguntas, já sabem, se quiserem passar na Anyplay, vai estar o link na descrição, outra coisa que eu quero dizer, eu vou estar na Comic-Con, graças à Anyplay, mas mais para a frente, eu acho que vou estar sábado e domingo, acho que é sábado e domingo, ou sexta e sábado, vou estar 2 dias na Comic-Con, portanto, quem me quiser ver lá na Comic-Con, vai ver certamente, ainda falta bastante tempo, mas já vos estou a informar a vocês, mais próximo da data, eu trago mais detalhes acerca disso, e sim, claro, se vocês vierem lá e quiserem falar comigo, quiserem entrar numa fotografia, pedirem um autógrafo, autógrafo eu acho que é uma cena de merda, já sabem, eu sempre dou essa opinião, porque uma fotografia é uma cena mesmo furida, mas se vocês quiserem um autógrafo, e eu não me importo, mas uma fotografia é uma cena mesmo fixe, porque fica gravada para sempre para mim, mesmo que esteja no vosso mural, e um dia que passo, eu estou no Facebook e tal, recebo uma notificação qualquer, e aparece a vossa cara, e vocês estão lá comigo no vosso Facebook, isso para mim conta muito, e já de porquê que eu estou a fazer esta merda, não sei. Pessoal, deixe o seu nosso like, e aí e aí e aí e aí e aí